Então Deus havia estabelecido que a festa da Páscoa tinha de ser celebrada no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome, está em Deuteronômio 16, 2 Por favor abra sua Bíblia, vamos verificar Deuteronômio 16, versículo 2 Eu vou ler desde o versículo 1 Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus Porque no mês de Abib o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito de noite Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado No lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome Mais para frente nós entendemos que o Senhor escolheu a Jerusalém como o lugar para fazer habitar o seu nome Tanto é que foi ali que foi edificado o templo do Senhor Então ali era um lugar único que Deus escolheu para as doze tribos de Israel Irem para lá celebrar estas festas Eles não poderão celebrar estas festas nas suas tribos Todas as tribos tinham de ir até Jerusalém Isso preservou a nação de Israel como uma nação A unidade do povo de Deus Irmãos, hoje é a mesma coisa Hoje, irmãos, nós não podemos cada um fazer o que bem entende Nós temos, irmão, como a igreja Nós temos uma base da unidade da igreja A igreja tem Cristo como cabeça Tem o Espírito Santo A sua autoridade tem que prevalecer E como Cristo exerce o seu encabeçamento sobre os membros do corpo É através da palavra E a palavra, irmãos, é como corrente sanguínea Que circula entre os diversos membros do corpo Mesmo que um membro esteja distante do outro Mantém estes membros em unidade Irmãos, este é o lugar que o Senhor escolheu É através do Espírito Que nós mantemos a unidade Nós devemos preservar diligentemente a unidade do Espírito Que é a unidade do Espírito Irmãos, a unidade do Espírito vem através da palavra E a palavra circulando faz o Espírito circular E nós somos o que nós nos tornamos um só corpo Através da circulação da vida Esse é o lugar Da unidade Mas o Senhor sabe que nós precisamos de coisa ainda mais prática Então, irmãos, o Senhor estabeleceu Que apesar de ser uma só igreja Um só corpo de Cristo Todas as igrejas formam uma só igreja Por isso, irmãos, não existe uma igreja isolada Não, nós aqui fazemos o que nós O que nós bem entendemos Irmão, não existe uma igreja isolada Todas as igrejas, irmão, fazem parte de uma só igreja universal E essa única igreja, irmão, forma o corpo de Cristo O corpo de Cristo é formado por todas as igrejas Nós somos membros dessa igreja Portanto, não importa que cidade você mora Irmãos, essa vida tem que circular entre nós E onde eu moro, irmãos Eu tenho que... O Senhor estabeleceu Que na minha cidade Há uma só igreja Por isso que em Jerusalém Por maior que seja uma igreja Era a igreja em Jerusalém Em Colossos Poderia ser uma igreja pequena Pouco numerosa Mas era uma só igreja A igreja em Colossos Por isso, irmão, nós praticamos isso Conforme a palavra do Senhor Mesmo que nem todos os filhos de Deus Reúnem conosco naquela cidade Mas para nós, irmãos A base em que nós estamos Inclui todos os filhos de Deus Nós não excluímos ninguém Todos que são genuinamente nascidos pelo Espírito Santo Todos que o Espírito Santo admitiu E batizou para dentro do corpo de Cristo E nós temos que acolher Dessa forma, irmãos Constitui o lugar de unidade Por isso é a unidade do Espírito E a unidade prática em cada cidade Muito bem Aqui são três festas Aqui tem a festa da Páscoa No capítulo 16 Nós temos a festa da Páscoa A festa do Pentecostes E a festa dos Tabernáculos Então são três festas Que todo varão Aí no versículo 3 Nela não comerás levedado Sete dias nela comerás pães asmos Pão de aflição Porquanto apressadamente Saístes da terra do Egito Para que te lembres Todos os dias da tua vida Do dia em que saístes da terra do Egito Então, irmãos Jesus foi participar dessa festa E Deus instituiu Essas três principais festas do judeu Mas, irmãos Infelizmente Essas três festas Com o passar dos anos Se tornaram meramente rituais Se tornaram meramente uma coisa religiosa Que eles estavam guardando Sem a realidade Irmãos, qual é o propósito De Deus ter instituído essas festas Para o povo de Israel? Primeiro para Para promover a unidade A unidade entre eles Em segundo lugar Deus está querendo dizer para o seu povo Que eu sou um Deus de festas Eu sou um Deus Que quer que o seu povo Viva, alegre Quer que o seu povo Viva em festas Acredite É isso mesmo Deus não quer ver nos tristes Deus não nos quer Vivendo a vida da igreja Com uma cara de aflição Uma cara de angústia Uma cara de quem carrega um pesado fardo Irmãos, não Deus quer que nós vivamos Uma vida da igreja Em festa É isso que está acontecendo hoje As nossas conferências É uma grande festa Agora não é para lamentar Não é para chorar agora Irmãos, quando estamos reunidos É para festejar Porque Deus é Deus de festa Ó Senhor Jesus Você acredita não Que eu estou falando? Então vou provar você Com dois versículos Posso? Provérbios capítulo 8 Versículo 30 Então Eu estava com ele Quem é eu? Quem é ele aqui? Eu aqui É o filho Cristo Ele É o pai Eu estava com ele O filho estava com o pai E o filho Era o seu arquiteto Na criação Tá? Dia Após dia Eu era As suas delícias O filho Era As delícias do pai Dia Dia a dia Não é uma doutrina É uma coisa cotidiana É uma experiência De cada dia O filho É o que? As delícias do pai E que mais? E o filho Folgava Se alegrava Perante o pai Em Todo o tempo Nosso Deus É Não é um Deus De festa Alegria Alegria Deus não quer ver tristeza Eu vou usar King James Atualizada Esses mesmos Dois versículos Você tem aí Você tem aí Provérbios 8 Versículo 30 King James Atualizada Então Eu estava com ele O filho estava com o pai E cooperei Em tudo Como seu arquiteto Dia Após dia Tenho sido O seu prazer O filho Tem sido O prazer do pai Dia Após Dia Sempre Me sentindo Muito feliz A seu lado O filho Era o prazer do pai Dia a dia E o filho Se sentia Muito feliz Ao lado do pai Irmãos Essa era É a vida Entre o pai E o filho Em toda Eternidade Perdão Em toda Eternidade O pai E o filho Vivem Em festa Um alegra O outro Um é prazer Do outro Um vive Feliz Ao lado Do outro Mas um dia O pai Falou Eu tenho um projeto Eu quero Introduzir Alguém Nessa festa Quem é esse Alguém É você O pai Filho Vivem Vivem alegres Felizes Um pra outro Um é prazer Do outro Mas ele falou Peraí Nós queremos Introduzir Mais alguém Aí veio O versículo 31 Regozijando-me Com o mundo Que ele criou Irmãos Ele criou o mundo Pensando no homem O filho É o seu arquiteto Criou pra ele Pro pai O mundo Mas o filho Sabia que o pai Estava de olho No homem Por isso que eu Fez o homem A sua imagem Semelhança E criou o homem Com sopro Com fôlego De vida Criou o homem Irmãos Como um vaso Que tem um espírito Humano Pra receber O espírito De Deus Porque Deus Porque Deus Porque Deus Quer introduzir você Na mesma dimensão De Deus Pra poder se alegrar Com você Vocês estão entendendo Irmãos? Ó Senhor Jesus Estão regozijando-me Com o mundo Que ele criou E me alegrando Me alegrando Com os seres Humanos Ó Deus Quer se alegrar Com os seres Humanos Que ele criou o homem Que ele criou o homem Que ele criou o homem